E quando eu comecei a estudar, peguei as matérias específicas e falei, meu Deus, que isso, é de comer, não estou entendendo nada. E aí, óbvio, você procurar ter um bom material, um bom professor, uma boa aula, aquilo vai te ajudar pra caramba. E eu falei, não, se eu quero isso, eu tenho que vencer isso, essa barreira. E aí, essa coisa da resistência, né? Porque quando você não sabe, é óbvio que você acha difícil ter a resistência da barreira do aprendizado daquele conteúdo, que é uma curva que vai variar de disciplina pra cada disciplina. E ali em Afo, eu insisti pra caramba, né? Só que chegou um momento que fez sentido. E por mais louco que possa parecer, chegou um momento que eu comecei a gostar de Afo. E chegou um momento que eu tava apaixonada por Afo. Falei, meu Deus, o que que é isso? Isso não é normal? Que eu tô virando o que agora? E aí, chegou um momento que eu já tava até dando aula de Afo. Falei, que malice, cara? E aí, eu gostei demais de Afo, porque começou a fazer sentido aquilo pra mim. Se você for encarar a disciplina, só vou ler, decorar e acertar a questão, não vai rolar. Não dá certo. Não vai dar certo. Eu vou entender como isso funciona, eu vou entender por que isso funciona. É o porquê das coisas. O porquê disso daqui. E aí, você ter o teu material e ter uma videoaula. Você sabe, você me conhece, né? Eu não sou tão defensora da videoaula. Não sou. Eu gosto do estudativo, do PDF, resumo, questão. Mas pra essa disciplina, eu sou. Cara, tem algumas disciplinas que não vão rolar se não for com videoaula com um bom professor. E aí, você ter uma boa videoaula. E pra mim, pra mim, o que foi decisivo pra vencer essa barreira do Afo, né? E pra paixão em Afo foi a videoaula, tá? E doses homeopáticas. Porque antes, eu queria fazer assim. Vou estudar Afo, três horas. Aí, sabe o que eu fiz? Vou estudar só uma horinha. Só pra sentindo, curtindo, né? Fazendo uma vibe com a matéria. Eu vou estudar uma horinha todos os dias. Ao invés de estudar duas vezes na semana. Três horas, três horas. Eu vou estudar uma horinha de segunda a sexta. No final, vai dar menos horas. Mas o rendimento é maior. É maior. Parece que eu fui viciando naquilo. E aí, assisti uma aulinha. Fazia um resumo daquela aulinha. E fazia questões. Aí, no outro dia, assistia outra aula. Fazia um resuminho. Pô, tô dando um bisu completo aqui pra outra galera, hein? É, pô. E aí, doses homeopáticas. Tipo... Fechou de tal. O que eu faço agora? Eu já tenho os resumos de cada aulinha pra ficar revisando. as questões, as baterias e questões na aula. Aí, depois agora eu vou... Ó, isso que eu vou falar agora, vai valer você ter aturado a gente até agora. O grande bisu da aula. Pode anotar aí. Pode anotar aí. Anota aí, galera. Depois eu peguei aquele edital de AF. Dividi em três partes. Parte 1. Vamos supor, quatro tópicos. Parte 2. Parte 3. Grampei os resumos com as questões. Parte 1. Grampei os resumos com as questões. Parte 2. Grampei os resumos com as questões. Parte 3. E ao invés de estar todo dia, três dias. Parte 1, parte 2, parte 3. Na outra semana. Parte 1, parte 2, parte 3. Só fatiando os estudos, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Só fatiando. Quando chegou na prova, essa matéria derrubou a geral. Geral, geral. De 17 questões, sabe quantas eu acertei? 15. Olha. As outras duas eu deixei em branco. Eu não sei se acertaria. Pra não perder ponto também. Pra não perder mais ponto. Pra não perder ponto. Tem essa tática. Eu arregacei em AF. Posso te dizer isso? Eu não acho uma matéria complexa, sabia? Eu gosto também de AF. Gosto. Mas é o calcanhar de Aquiles de quem faz administrativo da Polícia Federal. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu hustle. Eu gosto. Legenda Adriana Zanotto